A vacinação obrigatória não é aceitável. A afirmação foi feita pela Alta Comissária para os Direitos Humanos, da ONU, Michelle Bachelet. Em nenhuma circunstância deve ser administrada a vacina à força às pessoas, embora a recusa em cumprir uma política de vacinação obrigatória possa acarretar outras consequências jurídicas, incluindo, por exemplo, multas adequadas. Quando são impostas sanções, essas devem ser proporcionais e sujeitas à revisão pelas autoridades judiciais. A Alta Comissária afirmou ainda que os objetivos dos países que planejam adotar a vacinação obrigatória contra a pandemia são do mais elevado nível de legitimidade e importância. Mas ela insistiu que a obrigatoriedade da vacinação só deve ser utilizada quando necessário para alcançar objetivos imperiosos de saúde pública e apenas quando medidas menos invasivas, como o uso de máscaras e o distanciamento social, não conseguem atender os objetivos de saúde pública. Obrigado. 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 Obrigado.